Ponto Central, eu quero fazer uma pergunta pra você, você me entende? Entendo, lógico. 100% 100% você me entende? Entendo, Ponto Central, tô falando ali. Ponto Central, gente, é um prazer, seja bem-vindo, sempre a Ponto Central. Gente, a rapaziada tá aqui, ó, com o pronúncio da senhora, tá de vergonha? Tem o ponto aberto? Posso abrir uma conta da senhora? E aí, irmãozinho, como é que você tá? Dá uma olhada aqui, ó, no meu canal aqui, ó. Vambora, gente. Rapaziada, e aí, irmão, bom? É... Cheguei, ô, garotinho. Vamos falar de você agora, porque nós estamos falando muito... Nós precisamos colocar esse... Nosso putuveiro, né? Você tem mais ou menos... Quantas pessoas te acompanhando hoje no Instagram, mais ou menos? 5 mil. 5 mil? Pô, tá um pouco. Entendeu? Tá tendo, né? Mas você sabia que o Instagram... Parece que ele tá dando mais ibope que o YouTube, você viu? É, mas é uma forma de mídia mais rápida. Mais leve? Não, as pessoas hoje em dia, elas buscam conteúdo mais rápido. Coisas mais práticas, rápidas. O Instagram é 1 minuto, 1 gruta? É, no máximo 1 minuto e 15 segundos do story. Então as pessoas, elas consomem mais... Então vamos parar aqui, então. Vamos pro Instagram. Amiga. 5 mil.